Confira as rapidinhas de hoje. Jefinho marca o primeiro gol e Lyon avança na Copa da França. O Lyon venceu o Grinoblé pelo placar de 2 a 1 nesta terça-feira em partida das quartas de final da Copa da França. O jogo marcou a estreia do brasileiro Jefinho como titular da equipe de John Textor e o jovem não o decepcionou. Ele fez seu primeiro gol com a camisa do clube francês na temporada. Jefinho foi o autor do segundo gol da equipe na partida aos 38 minutos do primeiro tempo. O jovem celebrou muito o feito e comemorou com um mortal, que era um movimento bem conhecido do atleta quando jogava pelo Botafogo. Se você ainda não é inscrito, crava um like, se inscreva e ative as notificações.